Sr. Presidente, colegas parlamentares, semana passada nós tivemos um problema na BR-287 que liga ali com São Vicente do Sul, com a cidade da Mata, na BR-287, onde uma ponte na Vaz do Rutorubi caiu. Então eu quero cumprimentar aqui o engenheiro Toneto, lá do DENIT de Santa Maria, e também o próprio engenheiro Luzardo, do DENIT de Porto Alegre, prontamente nos deram atendimento e o pessoal já está trabalhando. A ponte caiu, a estrada está interrompida, o pessoal tem que fazer lá de São Borges, Itaquia, Uruguaiana, tem que estar cruzando. E a Grande Jaguari tem que cruzar via Caciqui ou ir por São Lisgonzaga, onde o trecho aumenta e muito. Para ir a Santa Maria, todo o Vale Jaguari, ou a região da fronteira, ou a região das missões que usa essa estrada, tem que fazer uma cruzada grande. E as prefeituras, eu quero render homenagem ao prefeito Fernando Paim, lá de São Vicente também, o próprio prefeito Sadi, ali da Mata, quando nós tratamos com eles, o prefeito Júlio, lá de Santiago, que tem ajudado, para que as máquinas, a prefeitura de Santiago que já está trabalhando, Mata e São Vicente, fizeram um grande mutirão. Hoje deve estar chegando a prefeita Cátia, lá de Jaguari, também o prefeito Horácio Brasil, lá de São Francisco, colocando caminhões, rescavadeira e draga, para que possam fazer uma cruzada de 12 quilômetros, melhorar esse trecho, que liga parte da cidade, do município da Mata e São Vicente, para ligar na BR-287. Um pequeno desvio de 12 quilômetros, porque hoje o pessoal está passando lá pela Vila Clara, passando por uma balsa e leva, às vezes, 4, 5 horas de espera, além de um grande trecho de estrada de chão, antiga estrada que liga a Mata com São Pedro Sul. Dizer, então, que esse trecho está em andamento, a obra, por parte da empresa Cotrel, que foi contratada já emergencialmente pelo DENIT, está trabalhando. O desvio que estão fazendo, segundo o engenheiro nos fala, deve ficar pronto ali pelo dia, entre o dia 15 e dia 20, o pessoal está trabalhando intensamente nesse trecho. Esse mutirão que as prefeituras estão fazendo, esses 12 quilômetros também estão fazendo, e a ponte deve estar pronta dentro de seis meses. Portanto, aí, entre o dia 15 e dia 20, deve estar pronto já esse desvio, com asfalto, inclusive, passando por baixo da ponte caída, que o pessoal está trabalhando lá. Então, de certa forma, o grande fluxo que nós temos na fronteira do Rio do Sul, o município de Itaqui, Maçambará, São Borja, Santo Antônio, Garruchos, Unistalda, o pessoal que vai em direção a Santiago e todo o Vale de Aguari, indo em direção a Santa Maria e Porto Alegre, e o pessoal de Porto Alegre do Centro também indo para a fronteira. Portanto, providências que nós já estamos cuidando diretamente, desde que o nosso prefeito Fernando Paim, na segunda-feira passada, nos cobrou providências, o próprio vereador Gilberto Rosa, lá de São Vicente, o presidente da Associação Comercial, o Wagner Sexa, também da Associação Comercial de São Vicente, todo mundo irmanado nessa obra, dizer que nós procuramos estar atentos a essa questão, que o mais rápido possível possamos ter essa estrada novamente em andamento. Outro ponto, senhor presidente, colegas parlamentares, é a lavoura de trigo. Tivemos um problema sério esse ano, grande parte do trigo do Rio do Sul, excesso de chuvas, doenças que ocorreram e boa parte desse trigo que está sendo colhido hoje parte com péssima qualidade. Qualidade em toxinas que tem ido, nem para a ração animal está servindo. Então, a lavoura que pintava bem, o pessoal esperava colher uma grande safra esse ano, mas infelizmente nós não estamos tendo esse intento do pessoal. E o problema que eles estão nos cobrando, várias regiões, ainda o bringuente, o sindicato de Nonoay, lá na região norte do estado, na região das Missões, na região noroeste, o pessoal tem cobrado providências com relação ao seguro agrícola. Já conversamos com o ministro Neri Geller, com o secretário também de Política Agrícola, pedindo providências de forma que as seguradoras, o pessoal que fez seguro com o Proagro, está tendo um tipo de cobertura, hoje ainda lá de Júlio de Castilho, o Pissinho, o produtor lá, nos cobrava posições sobre isso que vão ficar devendo e muito, porque o seguro não está cobrando, não está cobrindo devidamente aquilo que precisaram cobrir. Então, nós temos que rever esse caso do seguro agrícola, estamos já trabalhando e providenciando mudanças para que a gente possa, num evento como esse, excesso de chuva, doenças que ocorreram, os produtores poderiam ter cobertura desse seguro. E muita gente vai ficar devendo, já estamos buscando novas prorrogações das contas no banco. Então, são custeios, aqueles que tiveram financiamento junto aos agentes financeiros, ainda dentro dos bancos, poderão se socorrer. Agora, grande parte do problema serão aqueles que foram financiados por fora, que as serialistas, que as cooperativas ou as próprias empresas fornecedoras de insumos financiaram esses produtores. Então, esse é o grande problema que nós estamos enfrentando, um grande número de produtores que não conseguiram financiamento na rede pública ou privada, não tiveram seguro das suas operações e terão essas dívidas para pagar junto ao comércio local. As cidades que financiaram, os municípios, as empresas que financiaram e hoje tem esse problema. Portanto, nós estamos discutindo essa questão, como podemos ajudar? Tanto aqueles que financiaram, que vão ficar descoberto porque o seguro é insuficiente, como também aqueles que não tiveram financiamento e precisam de uma cobertura. Estamos vindo de anos bons, de safras boas e preços bons e já estamos enfrentando esse primeiro problema com o pessoal da Cuxilha. Por isso, nós estamos atentos e já discutindo com as nossas entidades de classe e também com o ministro da Agricultura Neri Guerra. Muito obrigado, presidente.